Foi numa festa gaúcha Lá em Lagoa Vermelha Num rodeio bem campeiro De um tal Carlitos Orelha Que conhecia um cusco preto Talvez quem oça não creia Que lidava com gente Tinha o tinhoso nas veia Mas que cusco mais maleva Lá sapiala e dale pau Esse é flor de macanudo Mas que cachorro cunhudo Melhor que o baio do brau Mas que cusco mais maleva Lá sapiala e dale pau Esse é flor de macanudo Mas que cachorro cunhudo Melhor que o baio do brau Júdio do venta rasgada E do famoso ventania Alvoroçou a moçada Num rodeio em vacaria Tem muitos donos de pet Correndo pra tirar cria Esse cusco vale ouro Não é qualquer porcaria Não é qualquer porcaria Mas que cusco mais maleva Lá sapiala e dale pau Esse é flor de macanudo Mas que cachorro cunhudo Melhor que o baio do brau Melhor que o baio do brau Mas que cusco mais maleva Lá sapiala e dale pau Esse é flor de macanudo Mas que cachorro cunhudo Melhor que o baio do brau Júdio do venta rasgada E do famoso ventania Alvoroçou a moçada Num rodeio em vacaria Tem muitos donos de pet Correndo pra tirar cria Esse cusco vale ouro Não é qualquer porcaria Mas que cusco mais maleva Lá sapiala e dale pau Esse é flor de macanudo Mas que cachorro cunhudo Melhor que o baio do brau Mas que cusco mais maleva Lá sapiala e dale pau Esse é flor de macanudo Mas que cachorro cunhudo Melhor que o baio do brau O baio do brau Sino É 2 A CIDADE NO BRASIL